Os fungos micorrísicos colaboram com a vida na Terra há centenas de milhões de anos por fornecerem nutrientes essenciais do solo para as plantas terrestres. Recentemente, cientistas descobriram que, além de formar relações simbióticas com as plantas, esses fungos são canais importantes para transportar carbono para os ecossistemas do solo. Uma pesquisa internacional estimou que até 13 gigatoneladas de dióxido de carbono são destinadas anualmente das plantas para esses fungos. O número equivale a mais de um terço das emissões globais por queima de combustível fóssil. Micorrísas são associações entre as raízes das plantas e o micélio, um conjunto de filamentos que absorve nutrientes e fixa o fungo. É através delas que ocorrem as trocas de nutrientes pelo carbono, que ajudam o micélio a crescer e a explorar mais o solo. Os pesquisadores sabem que o carbono flui pelos fungos, mas ainda não está claro por quanto tempo permanece nas estruturas das micorrísas. Embora estejam na base das redes alimentares que sustentam boa parte da vida na Terra, os fungos micorrísicos ainda têm aspectos pouco conhecidos. Como parte de um esforço global para preencher essa lacuna de conhecimento, organizações estão criando mapas de código aberto sobre as redes de fungos existentes na Terra. A iniciativa ajudará a mapear ecossistemas subterrâneos e pontos críticos de sequestros de carbono e a documentar novas espécies capazes de resistir à seca e às altas temperaturas.